E nós voltamos com o Brasil em Dia falando sobre o número de bolsas concedidas para programas de residência médica que aumentou mais de mil por cento no país. O resultado do segundo semestre do ano passado é o maior no Brasil em 13 anos. No ano passado foram concedidas mais de 3.300 bolsas de residência médica no país. No primeiro semestre de 2023, o benefício chegou para 1.397 médicos. E no segundo foram mais 1.994 bolsas concedidas. O número total representa um aumento de 1.130% em comparação ao ano de 2021, já que nesse período apenas 300 profissionais foram contemplados com o benefício. O Ministério da Saúde é o principal financiador de bolsas dos programas de residência no país e vem ampliando a concessão para incentivar a formação de especialistas em várias áreas. A estratégia é que essa multiplicidade de profissionais possa atender as principais necessidades da população e atuar em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Danilo está no último ano de residência médica em anestesiologia nesse hospital público. Para ele ter uma vaga no programa significa muito, principalmente para o aprendizado e em termos financeiros. E quando a gente tem o suporte financeiro, acaba que facilita muito mais a gente conseguir conduzir a residência ao longo desses três anos. Mas normalmente o recém-formado, muitas vezes ele sai da sua própria cidade, vai morar fora e muitas vezes o tempo que ele tem disponível, ele está na residência. Os profissionais do SUS atuam em atendimentos de baixa, média e alta complexidade. Os serviços vão desde consultas médicas, visitas, atendimentos domiciliares, até atendimentos de urgência e emergência. Quem ganha com isso é a população e também o médico em formação, médico residente em formação, que ele deixa de ser um médico generalista e passa a ser um médico com uma especialização médica.